Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil. E neste episódio vamos tratar daquela parte do plano que se refere ao desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos. Neste episódio vamos refletir sobre a proteção à vida das mulheres e o combate ao machismo e ao sexismo. Para superar as desigualdades vividas pelas mulheres é necessário afirmar o protagonismo delas no novo ciclo de desenvolvimento econômico e social brasileiro, por meio de políticas que promovam a sua autonomia econômica, a igualdade de oportunidades e de tratamento no mundo do trabalho, o acesso aos direitos universais, especialmente a uma vida sem violência. Formular política para mulheres considerando todas as áreas de gestão e as diversidades das mulheres é uma das nossas propostas. Criar o Ministério de Políticas para as Mulheres, implementar o terceiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, aprovado na 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Mulheres de 2016. Fortalecer a rede de proteção e combate à violência contra a mulher. Capacitar de forma contínua os profissionais do sistema de segurança pública, do SUS, do SUAS, da Educação e as Conselheiras para o fortalecimento da rede de proteção à mulher, à criança e ao adolescente. Divulgar e fortalecer o DISC 180, criar e ampliar os serviços de denúncia para as mulheres indígenas, povos e comunidades tradicionais que não possuem cobertura telefônica. No campo da saúde integral das mulheres é preciso fortalecer as ações do Programa de Saúde Integral com atendimento humanizado em todas as fases de seu ciclo de vida. No período de gestação, parto e puerpério, na saúde mental e em especial pelos altos índices de uso de medicamentos e de drogas, em relação ao HIV e à AIDS, em função do aumento da epidemia entre as mulheres e a transmissão vertical e ao câncer de mama. Fortalecer as ações que garantam os exercícios dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Promover ações para erradicar e punir a violência obstétrica e o cumprimento efetivo da Lei nº 11.108, de 2005, com garantia do direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto e no pós-parto. Garantir formação continuada às parteiras tradicionais. Fortalecer as ações que reduzam a mortalidade materna e de controle dos cânceres de colo do útero e de mama. Garantir os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, incluindo os casos de estupro corretivo lésbicas e bissexuais com gravidez indesejada. Realização da profilaxia de IST AIDS e abortamento legal. Acesso a serviços de apoio psicológico e social, essenciais nesse momento de vulnerabilidade. Manutenção e ampliação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família. Centro de atenção psicossocial e o centro de referência especializado de assistência social, com atendimento remoto em caso de necessidade e vigilância de casos de risco. Autonomia econômica das mulheres. Combater e enfrentar o racismo institucional e corporativo e garantir a criação de mecanismos de igualdade no acesso a cargos de chefia, tanto no setor público quanto no setor privado. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí E aí Obrigado.